Olá galera, hoje é o dia da instalação das arandelas, nessa pousada maravilhosa aqui em Jacaraípe. As arandelas de bambu, já devidamente instaladas, nessa lindíssima pousada aqui em Jacaraípe, próximo a nossa lojinha. Aí fico com o convite, se vocês quiserem uma pousada maravilhosa, é aqui, olha que sequência bonita, tela no fundo, todas com as arandelas, eu vou voltar à noite aqui para fazer uma imagem, para mostrar para vocês como ficou bonito, o lugar aqui é simplesmente espetacular. Aí, na outra sequência aqui, do outro lado, continuamos com as arandelas, isso aqui a noite vai ficar um espetáculo, aqui uma piscinazinha maravilhosa, mais duas arandelas lá no final. Fica o convite, venham conhecer esse lugar fantástico, maravilhoso.